Salve, salve galera, mais um vídeo do canal Revetimotovlog, espero que vocês curtam, aproveite um pouco o nosso passeio, ah caramba isso aqui ó, barro mano, isso aqui é um sabão pra moto, Deus me livre, é um sabão, cê é louco mano, agora eu peguei um susto. Muita chuva em Manaus galerinha, muita chuva, chuva mesmo, saca? E aí a gente dobra né, redobra, tripliquidrobla, eita porra, que eu falei tudo enrolado agora, a atenção da gente dirigindo, pelo fato de ser muito mais perigoso, muito mais perigoso, tudo se torna perigoso. Nesse momento a gente tem que andar com uma certa cautela, por exemplo quando tá assim eu evito até acelerar muito, até porque esses tempos eu não tenho acelerado na moto, porque, você sabe, gasolina na cara, aí uma fulera de essa gasolina, ela baixa e aumenta, ninguém sabe o que acontece. Ai, eu tô meio com o nariz entupido, por causa devido o tempo, saca hoje de manhã, hoje pela manhã tava um solzinho até mais ou menos. Quando deu umas 10 horas aí, a chuva desceu e caiu um temporal aí, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Mas fora isso, tá suave, sacou? Suave, suave. Fui em casa almoçar. Cheguei, vou chegar agora no almoço, chegar atrasado, que eu não vou mentir. Você tá ligado, né? Mas é assim mesmo. O importante é que estamos bem. Opa, viu? Dá nem pra fazer aquelas curvinhas que a gente gosta de fazer, né? Ali era o posto policial, rapaziada. Aí, não sei que caixas d'água aconteceu. Tiraram lá ali da entrada da Avenida das Torres, colocaram pra cá e... E, de repente... E, de repente, né? Decidiram tirar. Sei que marrom a terra não, mas tá de boa. Mas vamos ter que subir essa ladeira, vou ter que dar uma... Uma engrenada aqui pra não forçar muito o motor. Ai, caramba, aqui é marrom. Ah! Ai, aqui é chato, cara. Isso aqui, ó. O ruim de subir a rabo e essa ladeira aqui é toda cheia de ondulações, cara. Aí, dói a coluna, dói a costa, dói o baço, dói o corpo, mano, velho. Aí, a gente tenta subir um pouquinho de pé na moto pra ver se melhora. Mas é isso aí, rapaziada. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a gente não falou muita coisa, falando besteira, falando coisa por coisa, mas é só pra não ficar o canal sem vídeo, beleza? Muito obrigado por tudo. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Que os guardias protejam. Se gostou, já sabe, dá aquele likezinho. Se não gostou, pode dar um dislike e escrever o que aconteceu porque você não gostou. Beleza? Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo e... Valeu! Fui! Fui!